Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar dele, o Astra 2.0 Sedan Advantage, motor de 140 cavalos, 2011, o último ano de produção dessa joia. Vou começar aqui pela frente do carro, mostrar para vocês, farolzinho de dupla parábola, luz de leblina e essa frente imponente, Bicudinho, esse já é a versão Bicudinho. Vamos passar lá para dentro. Partindo para a usina de força, a gente vê aqui o motorzinho Família 2 da GM, de 140 cavalos no etanol e 134 na gasolina. Essa versão ainda conta com partida a frio, tipo tanquinho, nessa época, nesse ano ainda não era comum um carro sem reservatório, né? Note que ele está bem conservadinho, água do radiador limpinha, bateria ok, direção hidráulica. Esse carro aqui, ele é conhecido por ser, primeiro, um carro muito robusto e, segundo, tem um motor de características, assim, quase que inquebráveis. É um motorzão torcudo, todo mundo chama ele dessa forma, ou seja, ele tem bastante torque já em baixa rotação, é um motorzinho bem forte. Eu, particularmente, sou fã e fico, sou suspeito para falar. Esse carrinho aqui é 2.0, flex. Tentando sair para as características desta unidade, é um carrinho que está todo original, nunca sofreu colisão, ele é lacradinho de frente e de traseira, tudo original, seladinho, ainda com os selos da montadora. A gente lavou o carro agora, ele entrou um pouquinho de água aí no farol, mas é meio que normal isso aí, depois ele seca. Lembrando que esse carro também é um oferecimento aí da Araújo Car, Araújo Cars, e pode ser seu. No link da descrição do vídeo aí, eu vou colocar o valor do carro e o WhatsApp para contato. Se alguém se interessar em comprar o carro, vamos partir para as laterais, para vocês verem aqui no vídeo. O carro está todinho alinhado, tanto do lado direito, como do lado esquerdo. Vamos dar uma geralzinha aqui, uma voltinha, para fazer uma externinha dele, para que os senhores possam ver. Esse carro tem rodas de liga leve, aro 16, quatro portas, ar-condicionado digital. A gente vai passar lá para o lado de dentro e vou mostrar para vocês com maiores detalhes. Esse vídeo, pessoal, vai ficar um pouquinho diferente da média aí, porque é um vídeo também com fins comerciais. Se alguém tiver interesse em comprar esse carro, estou mostrando para vocês a lateral dele, olha como ele está realmente bastante bem conservado, os emblemas são originais, na posição de fábrica, ou seja, a original está na posição original, é claro, ele tem uns risquinhos nessa lateral, coisa mínima, mas nada que desabore o carro. É um carro muito alinhado. Vou mostrar para vocês aqui a traseira, ele tem um eixo reboque, um engate, vamos mostrar o porta-malas dele para vocês. Lembrando que a abertura do porta-malas aqui é do tipo automático, você abriu lá, ele já sobe, o porta-malas dele é gigantesco, ele está aqui com um cabinho de transferência de bateria, porque são muitos carros, ele às vezes fica parado e acaba por a bateria riar. Vamos lá, olha aqui o step dele, o aro é novinho ainda, novinho, novinho, novinho. Olha como está aqui tudo original, para quem gosta de Chevrolet, esse é o carro, todinho selado, todinho selado, de frente e de traseira. Olha o capricho aqui do porta-malas, ele é todo acarpetado, tem iluminação, ele ainda possui as ferramentas todas originais de fábrica, o carrinho está muito bonito. Olha o para-choque, sem nenhum risco, todo seladinho, pessoal, olha aí, a descrição de fábrica ainda, todos os remates, as soldas, todas originais, nada mexido. Se você está atrás de um Chevrolet Astra, não precisa procurar mais, entre em contato aí com o Thiago, lembrando que eu deixei aí na descrição do vídeo o valor do carro e também o WhatsApp dele para vocês entrarem em contato aí. Araújo Cars, vamos lá para dentro. Bom, pessoal, partindo para o lado de dentro aqui dessa nave, dessa joia, nós temos esse cluster que eu acho lindíssimo, cara. Pena que hoje você já não vê mais tantos carros com esse tipo de acabamento, que eu quero dizer, os fundos do relógio são brancos, os ponteiros são pretos, cara. Diferente de ver por aí, né? Dá uma olhadinha no ronquinho desse motor, que delícia. Essa unidade aí está com 157 mil quilômetros rodados, quase 158, o motor está impecável, cara, não bate nada, mas vamos sair com essa joia para dar um rolê, para vocês verem aí como o carro está bem legal. Bom, no painel aqui ele tem o conta-giros, o marcador de temperatura, o velocímetro e o marcador de combustível. Passando aqui para o lado, ele tem um marcador de hora, né? Temperatura, a data. Essa unidade está com rádio original, ainda de fábrica. Ele tem ar-condicionado digital, olha que bacana, top, cara. Esse ar-condicionado, esse carro gela, é uma geladeira, cara. Aí embaixo ele tem ainda esse cinzeirinho, um limitador de velocidade, destrava a porta e esse shiftzinho aqui é para o modo econômico, muito bacana. Tem uma tomada de anzinha 12 volts, partindo aqui para o porta-luvas, ele é do tipo dois andares, tem dois porta-copos, é um porta-luvas bem generoso, diferente do que você vê por aí, ele tem dois andares, eu achei muito bacana. Os puxadores são cromados, o painel é do tipo soft touch, alto-falante, porta-copos, tem um twitter no retrovisor, os bancos são de veludo, um acabamento bem legal, a alavanquinha do câmbio das marchas aqui é bem curta, é bem legal, eu acho bacana isso aqui, os detalhes cromados. Esse carro em especial foi revisado, foi trocada a embreagem e está com uma embreagem que é uma maravilha, um acelerador, está igualzinho a um acelerador. Os comandos de vidro na porta aqui, são todos do tipo um toque, você controla aqui os quatro vidros do carro, e nas laterais aqui, cada um com o seu, são todos iluminados, é uma outra coisa que eu acho bem legal, tem carro que só tem o do motorista iluminado, aqui espelho retrovisor elétrico, a regulagem, os difusores de ar, o retrovisor do tipo fotocrômico, aqui tem o paflonzinho de iluminação, o sensor do alarme aqui, sensor periférico, o porta-sol tem iluminação, bem caprichadinho, bem bacana, tanto para o motorista, quanto para o carona, esse é a unidade especial, que eu achei bacana, ele tem um espelho bem generoso, é quase que uma penteadeira, muito legal, bem bacana mesmo, olha aqui as famosas alcinhas, o teto dele está em bom estado de conservação, cinto de segurança com regulagem de altura, o acabamento lateral das portas também é de toque agradável, assim suave, não tão macio quanto do painel, mas também a mesma coisa, trava elétrica nas quatro portas, vamos partir aqui para os bancos e a parte da traseira, comando dos faróis, luz de posição, farol, aqui você tem regulagem de altura do farol, olha que bacana, muito legal esse carro, farol de neblina e o dimmer aqui do painel, muito legal, abertura e fechamento do capô, aqui tem uma portinholinha para você guardar alguns objetos ou celular da amante o banco tem regulagem de altura olha pessoal a parte dos fundos olha o tecido do banco está impecável olha como está bonito inclusive o carpete desse carro muito legal olha o espaço o banco lá na frente está regulado para mim que tem um metro e setenta e oito ele tem aqui olha que bacana iluminação individual para cada passageiro do banco de trás lá na frente também lembrando que a iluminação aqui está em LED originalmente não é foi substituído por lâmpada de LED dá um ar de modernidade olha o painel desse carro como é bonito repetindo o que eu falei o forro está em bom estado de conservação bem legal aqui atrás você tem o ajuste aqui o vidro elétrico trava cromada passanetinha cromada encosto de banco para os dois passageiros aqui não tem no centro tem um porta um porta copos não na verdade ele tem um apoio de braço aqui bem bacaninha também e aqui você consegue dar uma olhada lá na bagagem lá nos fundos olha só que legal na verdade se você precisar pegar alguma coisa né pessoal aí você vai não precisa sair do carro para poder pegar e desembaçador traseiro e essa foi a parte interna aqui do nosso querido Astra lembrando que esse carro pode ser seu bom vamos lá levar ele para dar um rolê bom pessoal vamos levar essa joia para dar um rolê a vida a bordo de um Astra na verdade ele dispensa comentários é um carro que tem uma posição de dirigir que você encontra fácil aqui regular o banco e chegar na posição que você quer esse motor 2.0 é um motor muito torcudo cara embaixo você anda numa boa você sente a força do motor é um carro de respostas muito rápidas esse painel desse carro na minha opinião é um show a parte esses mostradores brancos aqui eu acho muito legal eu gostaria de ver mais carros com esse tipo de painel é um painel que eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito mas a posição de dirigir desse carro é muito legal ele tem resposta muito rápida no acelerador sem pisor ele vai e ele é bastante elástico também essa é uma outra característica desse motor é a família 2 GM muito legal a embreagem desse carro aqui é um show a parte porque é nova foi trocada parece um acelerador de um carro um acelerador de um carro 1.0 eu ia falar mas na verdade parece a embreagem de um carro 1.0 a embreagem de um carro 1.0 vocês já notaram que elas são bem mais leves no caso da própria potência do motor a carga no platô o rolamento essas coisas enfim é um carrinho muito legal quem tiver afim de comprar um Astra considere a ver esse carro se você é de Suzano em região tenho certeza que você vai gostar entre contado com meu irmão chamado Thiago eu vou deixar na descrição do vídeo o nome o zap e o valor do carro porque que eu não vou falar o valor do carro aqui no vídeo porque valores é uma coisa que pode mudar ou não mudar e fica muito mais fácil você mudar na descrição do vídeo do que no vídeo né pessoal uma vez gravado já era beleza então esse foi aqui a demonstração do Astra 2.0 Advantage lembrando que esse daqui é o último ano da versão é um carrinho bacana até pra quem tem fins de coleção no futuro não muito distante eu acho até que no futuro bem próximo a esse é um carro que é um neo colecionário um carro muito legal muito bacana e a gente se vê no próximo falou não não